Hoje, realmente, isso aí tá nas imagens, no vídeo dele falando, pra ir procurar familiares, né, esposa. Conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Ou o STF prende o Lula, ou então o STF retira a ação penal contra o deputado Daniel Silveira. Não dá pra gente ter dois pesos, duas medidas. O pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. É uma forma de intimidar os caras. Ou vão intimidar políticos agora, depois vão indicar, né. Ou vai intimidar, por exemplo, o dono dado de rádio, tem que fazer o que eles querem, senão vão atrasar na vida pra família. Isso é uma interferência, isso é um crime. Isso é um ato antidemocrático. Alexandre Moraes, isso é um ato antidemocrático, Alexandre Moraes. Vai ficar quieto? Vai ficar quieto? Vai ficar quieto? A CIDADE NO BRASIL